Iniciada, primeiramente um forte abraço, um cheiro e um amasso pra todos Uma boa noite pra quando você ver esse vídeo, um bom dia, uma boa tarde Aí, pega a visão e o entendimento Pra esses caras que se acham ladrão, que se acham malandro aí Que fica aí roubando aí, pai de família aí, certo, mano? Que tem várias pretas são pra pagar do carro Às vezes aí tira a vida de pai de família aí Que tem várias crianças pra criar, certo, mano? A senhorinha pra criar E os caras falam que tá no corre, mano O corre é aquele que passa necessidade e dificuldade Que vai buscar o dinheiro pra poder manter a família Sem querer tirar a vida de ninguém Se tiver, não corre Sem agir na emoção, falou, mano? Porque muitos aí tá roubando aí Tá ligado? Pra ter status Pra querer falar o quê? Ah, tô no corre, tô roubando Tô com cordãozinho de ouro Tô com tênis de marca, pai, puta Tô com roupa de marca, garrafinha de uísque no camarote Não é isso daí não, truta, certo? Cê tira na vida de alguém, cê vai pagar com a sua própria vida também, xará Não tá fácil ficar tirando a vida dos outros, não, mano Entendeu, mano? E tem que tá vendo hoje em dia quem tá roubando aí, rapaz, falou? Pega um carro aí, corta o carro do cara Por 500 reais, o cara fica com a prestação pra pagar Pega a moto aí, picota a moto do cara Arrasta a quebrada, fica acelerando pra cima e pra baixo Chamando a atenção da polícia pra caralho Arrastando a polícia na quebrada E acha que é malandro? Ô, pega a visão e entendimento aí, mano Esses bagulhos não é corre não Esses bagulhos não tá certo não, falou, mano? Esses bagulhos não procedem não, falou? Tira a vida dos outros aí em vão aí, falou? É o papo reto Então pega a visão e entendimento, falou? Quem tá na voz é nós O Brox Cheque mate Vida se paga com vida Pou!